E falando um pouquinho dessa parte de estar presente, consciente, eu sei que é outra área aí que se tornou uma paixão sua, Mindfulness, né? Então, conta pra gente aqui como que o Mindfulness teve um papel importante aí nessa, vamos dizer, no seu segundo ciclo de vida, né? Seja pessoal, profissional, e como que os ensinamentos do Minds, da atenção plena, da consciência plena, te ajudaram a se transformar como pessoa, como profissional, doido, completo, e como que hoje você vê o Mindfulness ajudando outras pessoas também. Porque eu sei que você é um cara que estudou muito isso, foi pra vários países, né? Tá participando de um curso agora, ou alguns cursos lá em São Francisco e tal, então você tá sendo exposto a muita coisa discutida em torno do Mindfulness, que o Mindfulness foi algo que nos últimos anos caiu um pouco na moda também aí, né? Todo mundo faz Mindfulness, todo mundo fala de Mindfulness, e eu acho que você hoje é uma das referências aí no Brasil que tá bebendo a fonte, vamos dizer assim, né? Então, se você puder falar um pouquinho dos paralelos entre o Mindfulness e a questão do questionamento e do hackeamento da própria vida, se você conseguir criar algumas fontes aí, fala pra gente. Tá, vou te falar. Então, tá preparado pra história que eu vou contar? Bora, bora! Aconteceu aí perto de onde você tá, no Parque Ueno, em Tóquio. Legal. Então, olha só o que eu vou te falar. Em 2010, quando eu decidi ir pra Tóquio, foi muito um processo de me encontrar. Impressionante, né? Você vai pro outro lado do mundo pra poder se encontrar. E aí, lembra de outro livro aí, o Alquimista também é um livraço, né? Com essa mesma pegada. É, verdade. Vai, vai, continua. Então, imagina o seguinte cenário. Eu lembro que eu viajei no dia 26 de dezembro e eu não tinha nenhum amigo no Japão. Nenhum amigo no Japão. Então, eu tava indo, assim, totalmente de coração e mente aberta e... porque o Japão teria pra oferecer pra mim, Eu iria fazer alguns treinos de karatê, iria, eventualmente, contar o professor do meu professor de karatê e passar alguns recados pra ele. Mas eu tava indo pra poder, realmente, ficar comigo, né? Em meio a essa cultura que eu sempre admirei bastante. Só chegou num certo momento que eu tava no parque e eu sentei e eu tava olhando, assim, com o olhar meio perdido e comecei a pensar nas pessoas que estavam no Brasil que queriam passar o ano novo em buses, alguma coisa. Eu comecei a pensar, eu falei, caramba, eu tô aqui em Tóquio sozinho, nem sei o que eu vou fazer ainda no ano novo. O que eu tô fazendo? Falei, caramba, o que eu tô fazendo? Aí começam a vir aqueles pensamentos, né? A gente fala, cara, o que é isso? O que eu vim parar aqui? Eu vou pegar o primeiro voo e voltar pro Brasil. E olha só que interessante. Quando eu me deparei, tinha um monge budista já sentado do meu lado. Sabe qual você... Repara que tinha um monge budista e ele tava comendo uma tangerina. E ele me ofereceu. Eu aceitei a tangerina. Aí eu comecei a machucar, não sei o que comer. E aí depois ele... Depois de um tempo, ele foi e perguntou pra mim. E aí tava gostoso? Eu falei, tava. Tava gostoso. Ele acha. Quanta semente tinha? Tinha muita semente? Aí eu parei e fiquei assim. Falei, pô, não tenho noção se tinha, quantas tinha, se tinha muita semente. Aí eu falei, acho que não. Eu não sei. Ele tenta de novo. me deu mais um gombo. Depois que eu fui perceber, ele tava me ensinando estado de presença. Porque ele percebeu que eu tava completamente perdido em pensamentos, identificado com os meus pensamentos. E não estava mais ali. Eu tinha perdido o estado de presença. Quando a gente perde o estado de presença, entra o piloto automático, entra pensamentos sabotadores, entra medo, entra questionamento, entra um monte de coisa que faz você perder o contato com o propósito. E ele ali me trouxe de volta. E aquilo ali me marcou, de certa forma, essa experiência. E aí começou a me estimular a estudar cada vez mais o campo da meditação, o campo da atenção plena, o campo do mindfulness. Que essencialmente tem a ver com a nossa habilidade de estar presente. Mas estar não apenas presente, mas também com uma atitude de abertura, de gentileza, de não julgamento às coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, isso é uma habilidade psicológica muito interessante, treinável. Você tem como treinar por meio das práticas de mindfulness. das práticas. Isso é uma habilidade psicológica muito interessante, Obrigado.